É, meu filho, pra você que tem conhecimento parece tão simples, mas pra muita gente que tá começando, confunde a diferença entre A4 e A3. É sobre isso que nós vamos falar agora, tá certo? Vem aqui com o titio. Muito bem, pessoal, pra você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você instala a comunidade web. Hoje eu vou falar pra vocês a diferença entre A4 e o tamanho A3. Pra você que tá assistindo esse vídeo, parece ser simples, porque você já tem um pouquinho de conhecimento. Mas pra quem tá começando do zero mesmo, mesmo pesquisando, acaba confundindo, tá certo? Porque simplesmente o A4 é maior que um A3, tá certo? Porém, você tem que pensar ao contrário. O A4 é menor que uma folha A3. E é isso que confunde as pessoas que estão começando, tá certo? Então, ó, esse aqui é o tamanho A4. Olha só, tamanho A4, 21 por 30, praticamente. E o A3 é exatamente 2A4. 2A4 certinho, 29,7 por 42 centímetros. Olha só a diferença, ó. Enorme, né? Bom também. E aí, você fala assim, pô, então é essa a diferença? É sim, mas eu vou dar uma dica especial porque você tá assistindo esse vídeo. O que que acontece, pessoal? Faz o seguinte, já deixa um curtir aí e se você não está inscrito no canal e caiu de paraquedas, já se inscreva. Beleza? Bom também. Pra você que tá começando no mundo dos personalizados, olha só, não importa se é sublimação e não importa se você trabalha com a silhuete ou com qualquer outra plotter de recorte, tá certo? Desde que você trabalhe com personalização no geral, essa dica que eu vou dar pra vocês parece tão besta, mas tão besta, cara, que as pessoas ainda cometem os erros. Até mesmo quem acha que já está há muito tempo no mercado e que sabe tudo. Na verdade, a gente não sabe tudo. Todos os dias eu aprendo aqui com as dúvidas de vocês, tá certo? Bom também. E qual é a dica, querido e maravilhoso professor? Muito simples, cara. Se você tá começando no ramo de personalizados, não importa se é sublimação ou trabalhar com a silhuete ou qualquer outra plotter de recorte, quando você for comprar uma impressora, beleza? Presta atenção, cara. Quando você for comprar uma impressora, esqueça a impressora 4, trabalhe com a impressora 3, invista numa 3. Nossa, cara, mas é muito caro. Pode ser caro no princípio aqui pra vocês e vai ficar mais caro se você investir numa 4. Mas, professor, eu quero só fazer lembrancinha, caixinha pequenininha. Ah, eu quero só trabalhar com caneca. Caneca no geral, caneca de chopp, caneca de alumínio, caneca de cerâmica branca, colorida, perolizada, prateada. Não importa, pessoal. Você está trabalhando com personalização. Você tem que ter, de início, uma impressora 3. O mercado vai empurrar você pra impressora 3. E você vai ficar a pé da vida, cara. Porque você investiu numa 4, que é muito mais barata. Aí você vai chegar assim, poxa, professor, eu devia ter ouvido você, cara. É que eu não estava com dinheiro suficiente. Esquece o dinheiro, cara. Se você tem aí uns 2 contos guardados, 700 reais, 1.000 reais, guarda esse dinheiro, tá certo? Para uma emergência. Sabe por quê? Porque você vai parcelar a sua prensa, você vai parcelar a sua impressora, e você vai pagar com o seu trabalho, cara. Agora, se você simplesmente comprar uma impressora A3, comprar uma prensa 40 por 50, que nós temos aqui, ó, em loja.comunidadeweb.com.br, o que acontece? Muita gente entra no mercado, compra uma silhuete, compra lá, que seja uma impressora A4, A3, e deixa como decoração na estante de casa, cara. Você acredita nisso? Ah, não olhei citar os nomes aqui, cara. E algumas pessoas que assistem aqui no geral, tanto na parte de sublimação como de transfer, ou até mesmo da silhuete, sabem do que eu estou falando. Ganhou do marido, ou ganhou da esposa, ou ganhou de algum familiar, e está lá, cara, no cantinho, ou está no fundo do baú já há alguns anos, seis meses, ou simplesmente está de decoração lá na sala de casa. Você pensa que eu estou brincando? Estou brincando, não. Portanto, cara, invista e corra atrás que você vai pagar, tá certo? Para você não ter dor de cabeça, esqueça a impressora A4. Você que está me assistindo, ajuda o titio aqui, ó. Coloca aqui nos comentários se você começou com A4 e se arrependeu, ou foi a melhor coisa realmente você ter comprado uma A3. Cara, porque o mercado vai chamar você para o A3. Mas por que vai chamar, querido e maravilhoso professor? Simples. Você tem uma gama muito maior de possibilidades de fazer azulejo grande, tá certo? Fazer almofada grande, você fazer, por exemplo, mochilinha. Cara, é uma infinidade de fotoprodutos que vai ajudar você a fazer com a impressora, A3. Para quem trabalha com costura criativa, nem se fala. Beleza? Gostou da dica? Bom também! E ó, se você está precisando de treinamento e já gosta dos meus vídeos aqui, imagine o que tem num curso fechado. Nós temos o curso de Corel Draw, para você aprender a criar as artes, Photoshop, Transfer Laser, Sublimação, Silhouette. Tem o curso online e tem o curso presencial em São Paulo, tá certo? Acesse aqui, ó, comunidadeweb.com.br. Você pode parcelar lá em 10x sem juros, meu filho! Tá esperando o quê? Eu sempre falo, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Beleza, pessoal? Até mais!